Ah, se não fosse só Coisas do meu imaginar Esperando nascer só Admirar o canto de um roxinão Oh, paz que dá Ah, ah, se fosse verdade Ah, se não fosse só Coisas do meu imaginar Meu imaginar Esperando nascer só Admirar o canto de um roxinão Oh, paz que dá Ah, 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 se fosse verdade Ah, se eu tivesse essa visão Ah, se eu pudesse, mas só quem não Cidade cresce, sobe e desce Esquece até o GPS e fica todo perdidão Eu vi no muro grafitado Algo forte e bem chapado sobre as cores do mundão Tinha de fundo estampado Céu azul ensolarado igual desenho de televisão Mas a realidade é diferente O sol quando aparece é de torrar a mente E vários passarinhos patinam pra outros ninham pra viver longe da gente É o ser humano construindo, destruindo tudo o que se vê pela frente Seu egoísmo é algo tão doente Pode ser falta de um amor presente Ah, se não fosse só Coisas do meu imaginar Esperando nascer só Admirar o canto de um roxinão Oh, paz que dá Ah, 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 se fosse verdade 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 Se fosse verdade